Mas basicamente está tudo em ações brasileiras. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu estou em uma fase de reinvestir muito na minha empresa. A partir do momento que a minha empresa conseguir um caixa muito sólido para ela própria, para ela usar o caixa dela mesma para fazer as operações que ela tem que fazer, aí sim eu vou pegar o meu dinheiro de sócio da empresa e vou montar a minha carteira certinha. Eu vou reestruturar a minha carteira toda e montar ela com as classes de ativos, renda fixa, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, alguns ETFs, um ourinho ali, um pouquinho de bitcoin, criptomoeda e aí eu vou reestruturar toda a minha carteira. Mas agora minha grana está distribuída toda em ações brasileiras, pelo fato de que eu preciso pegar minha grana e reinvestir na minha empresa agora. Estou na fase de crescimento do meu negócio. Posteriormente eu vou pegar mais uma grana para mim de sócio e vou começar a reestruturar a minha carteira. Então está basicamente distribuída em ações do Brasil. Total, eu te entendo porque eu estou passando quase pela mesma situação. A minha carteira também está distribuída, tem um pouco lá, um pouco cá, mas ela está totalmente desbalanceada, porque eu parei de aportar justamente para investir na empresa e aí está toda desbalanceada lá. E eu não sei se eu dou uma pausa, se eu vou até resgatar uma parte para investir a mais. Vou começar, aí eu também estou passando por essa situação aí. Mas eu queria dizer assim, que o Júnior falou que eu recomendo. Cara, eu diria assim, que eu recomendaria isso que você está fazendo para quem é jovem. Eu acho que quem é jovem, tipo, se você vai ter um negócio, obviamente, né? O cara que é jovem, porque assim, quando você é adulto, você tem, sei lá, filho, você tem que sustentar a casa, essas paradas. É meio foda você querer apostar, tipo, no teu negócio, tipo, apostar tudo. Óbvio que você tem que investir também. Então, tipo assim, você tem que se preocupar mais com a sua vida financeira e com a estabilidade de sobrevivência do que com o seu projeto futuro. Óbvio que ele tem que ser preocupante, mas agora quando você é jovem, foda-se, irmão. Porque se der merda no teu negócio, cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer, irmão? Qual que é a pior? Você falar, mãe, vou dormir aqui. É isso a pior coisa que pode acontecer, tá ligado? Então, tipo, arrisca e vai, porque o game é muito maior do que o Luz, tá ligado? Nessa situação. Mano, você falou tudo agora. Você falou tudo que eu queria falar também. Cara, uma coisa é, eu percebi, eu dou graças a Deus que eu percebi isso muito novo, muito jovem. Eu tô na melhor fase da minha vida pra arriscar tudo. Não arriscar tudo do tipo, foda-se, mas botar em prática tudo que eu sempre sonhei. Eu vou empreender agora, porque se eu não empreender agora, eu vou fazer o máximo de coisas que eu quero fazer agora nessa idade, porque a pior coisa que vai acontecer é eu chegar, sei lá, nos meus 30 anos e ficar com arrependimento. Arrependimento é a pior coisa do mundo. Eu não quero experienciar isso, eu quero olhar pra trás. Eu também concordo com você. E pelo menos falar, ah, pelo menos eu tentei fazer isso. Concordo também. Tentei fazer coisa. Porque vocês concordam, né, de que, tipo, o arrependimento de não fazer é muito maior do que o arrependimento de fazer. É muito maior. O arrependimento de não fazer é muito maior. Não, claro, cara, mesmo quando dá errado, porque se der errado, você fala assim, puta, deu errado. Fica na questão, cara, e se eu tivesse feito, será que ia ter dado errado ou ia ter dado certo? Isso é foda. Isso é... Isso é o que faz as pessoas não dormirem à noite, tá ligado? Cara, mas é, eu tenho, tipo, porque... Eu não sei quantos anos você tem, a gente nem perguntou quantos anos você tem, Júnior. 17, mano. Caralho, 17, mano. Você é mais novo que a gente, velho. O Matheus tem 18, né? Só pra confirmar, vai que eu falo aqui da de rada, cara. Então, eu tenho 20, eu pô. Não, não, é. Tá certo. É, eu fiz 20 recentemente, tá ligado? E, tipo, assim, mesmo tão novo, né? Eu acho que todos nós três ainda tem uma parada, pelo menos uma, sabe? Que você, às vezes, pensa e fala, putz, se eu tivesse feito aquilo, talvez teria alguma coisa. Todo mundo tem, mesmo que seja boba, tá ligado? Nem que seja, tipo, aquela mina que tu não chegou, sabe? Naquele dia. E aí tu fala, tipo, porra, se eu tivesse chegado. Entendeu? Então, tipo, cara, é óbvio. Ao mesmo tempo que, tipo, a maioria das pessoas não percebe, na minha opinião, é uma das paradas mais óbvias. Porque todo mundo passa por isso e todo mundo sabe. E isso só vai aumentando. Porque quando é, tipo, o trabalho que eu não fiz na escola, quando é, tipo, a oportunidade que eu... O amigo que eu não fiz, sabe? Tipo, é uma coisa, ah, foda. Mas você percebe quando vai ficar na dúvida que isso é completamente irrelevante. Mas você ainda pensa nisso. Então, quando acontece uma merda do, tipo, caralho, eu não investi em tal coisa, tipo, eu falei no outro podcast que eu minerava Bitcoin. Parei, caralho, tá ligado? Puto arrependimento de ter feito isso. Mas, tipo, vida que segue, sabe? Que você tem que aprender também a aprender com as suas vezes. Eu acho que, tipo, melhor do que sentir doído. Doído não existe, né? Mas sentir a dor do arrependimento é mais do que você aprender a pegar as oportunidades. É você aprender que não dá pra pegar todas. Você vai recusar uma ou outra. Você vai ter arrependimento. E aprenda com isso pra que você pegue ainda mais no futuro, sabe? Eu acho que essa é a grande lição dessa dor. Sim, mano. Você falou tudo. A principal coisa que você tem que fazer com os seus erros é pegar a experiência que você adquiriu com aquilo. E você usar isso como base pra crescer mais ainda. É isso. Então, acho que... A gente tá muito novo, mano. A gente, tipo, 20 anos, 18 anos, 17 anos, a gente tá muito novo. E eu bato na tecla... Muito não, mas eu bato na tecla de fazer isso, de empreender, de fazer, de criar sua banda de rock, de fazer o que você quiser quando você tá novo. Porque quando você tiver 30 anos lá na frente, você vai estar com sua família, você vai estar com filhos, você vai estar com um trilhão de responsabilidade, você vai dar pra trás. Caraca, e quando eu tinha 18 anos, quando eu não tinha nenhuma responsabilidade, e o pior que podia acontecer era eu dormir na casa da minha avó. Então, a gente tem que arriscar muito nessa idade, mano. A gente tem que arriscar. É a idade certa. Ah, é aquele lance, assim, obviamente que a gente também, às vezes a gente fala isso, exagera, né? Óbvio que se você tem 17 anos e sua família precisa urgentemente de grana, sabe? E você, tipo, tem que sustentar sua família, óbvio que não é nessa situação. É outra coisa. Mas eu acho que 80, 90% dos jovens, a nossa idade tem um tom nessa situação tão agravante. Infelizmente, é um número bem menor. Mas é o caso de nós três aqui. Sim, sim. Mas eu imagino muito, tipo assim, que a maior parte dos jovens hoje tem a visão de agora é a hora de eu fazer, de eu aproveitar a vida, porque depois eu vou me fuder, sabe? Então, tipo, você já tem a visão de pô, não, essa é a hora de eu arriscar pra eu conseguir ter a vida que eu quero depois, né? E não, tipo, ah, eu vou ter a vida que eu quero agora por um tempo limitado pra depois ser um escravo da sociedade. E é isso aí, tá ligado? Essa é a visão da maioria das pessoas. E é isso aí, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado.